Plateia sem smartphone é igual banda sem instrumento. Não existe festival sem uma câmera para registrar os melhores momentos. Foi pensando assim que decidimos usar o asset mais disputado do Lollapalooza para lançar o novo Samsung Galaxy S22 5G. Transformamos o espaço da marca em uma área de check-in para embarcar na roda gigante. Enxergamos o problema da fila como uma oportunidade de apresentar o line-up de features na linha S22. Era tudo o que a gente precisava. Pessoas com tempo e atenção de sobra. E deu muito certo. Ninguém se importou em ficar na fila. Teve gente cantando até perder a voz, dançando até o pé pedir para parar, postando até fludar a timeline. Ninguém queria perder a melhor vista do Lollapalooza. E quando chegou a hora de fazer o melhor clique no ponto mais alto do festival, todo mundo já sabia como aproveitar ao máximo os smartphones que colocamos em cada cabine. Geral foi as alturas. Clicou, gravou, postou, lacrou. Ufa! Depois de tudo isso, só um fit stop no Lollalounge para dar aquele restart na festa. Falando em festa, antes do festival rolar teve uma esquenta daqueles. Creators, jornalistas e influenciadores foram convidados para testar a linha Galaxy S22 e curtiu uma noite sem moderação. Nossa House Experience virou uma House of Content. Bombou nas redes e as definições de limites foram atualizadas, postadas e muito compartilhadas. Transformamos um review de produto em um show que terminou com a Glória Groove dando um start em tudo o que estava por vir. Obrigada Samsung. Do esquenta ao festival, desafiar os limites é a nossa parada. Samsung Galaxy S22 5G, desafia os limites.